A vida é muito mais do que apenas trabalho, estudo, dinheiro e lazer nos fins de semana. A vida era para ser uma experiência muito prazerosa e não uma existência vazia como tem sido para muitos atualmente. A Bíblia ensina que o propósito inicial da vida era a intimidade com o nosso Criador em um mundo originalmente perfeito e harmonioso. Isso foi possível porque Deus criou o homem à sua imagem e compartilhou com ele suas próprias qualidades, inteligência, consciência existencial, personalidade e criatividade. Apesar desse ótimo começo, num dado momento o homem optou por contrariar as instruções divinas. As consequências foram imediatas. A desobediência que a Bíblia chama de pecado rompeu o relacionamento íntimo do homem com Deus. Essa ruptura resultou na morte humana e na separação eterna de Deus. Os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ante em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Assim, temos vivido desde os tempos passados, em desobediência, engano, mentira, egoísmo, ganância. Temos descartado Deus em nossa vida e o temos desagradado com o nosso viver. Apesar de tudo isso, Deus planejou restaurar a nossa comunhão com ele, Deus separou um inocente, um substituto para ocupar o lugar de pecadores, declarados como eu e você. Há dois mil anos, esse plano entrou em ação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se como um de nós. Ele viveu em uma vida de pureza e perfeição diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus preencheu todos os requisitos para se tornar o substituto perfeito para a humanidade. A sua morte na cruz não foi o fim trágico e acidental do maior mestre do universo. Na verdade, ao morrer, Jesus cumpriu o propósito de Deus, levando sobre si a punição da morte eterna que recairia sobre nós. Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus. Assim, Jesus, com seu sofrimento e morte, pagou totalmente o preço que todos nós, como pecadores, não tínhamos como pagar. Isso mostra o quanto Deus nos ama e nos quer novamente perto dele. E aí E aí E aí E aí